Salve, salve suas lendinhas mais conhecido como os Cabecinha de Acarajé da Bahia Tudo certo com vocês, seus ProPlay capudo do Xiaomi Redmi Note 11S ou do Xiaomi Redmi Note 11 Nesse domingão o Major preparou pra vocês configuração atualizada, suas lendas De melhor sensibilidade e DPI, seja pro seu Redmi Note 11S ou pro seu Redmi Note 11 Isso mesmo, vamos começar o ano arregaçando aí essa taxa de HS em 100% Nem em 99% vai ser, vai ser em 100% suas lendas Pra você ser reconhecido como o capudo, o racudo do Redmi Note 11S ou o racudo do Redmi Note 11 Mas claro, pra tá funcionando todo o passo a passo, pra você tá aumentando sua taxa de HS Fio de Cristo, você precisa tá assistindo esse videozão até o final Pra tá pegando todo o passo a passo, seja de sensibilidade, DPI, configuração do game turbo Configuração do botão de tiro, ave maria, o videozão tá completo demais Tropa resumindo pra vocês, então assista o vídeo até o final, beleza? Suas lendas, lembra de arregaçar esse famoso capa de AWM no like Quanto mais like você deixa, mais mais outras configurações atualizadas pra vocês E claro, mais uma vez, assista até o final, vem comigo! Então seus cabeça de espetinho de frango, vamos lá pras configurações do seu Xiaomi Redmi Note 11S Ou pro seu Xiaomi Redmi Note 11 O primeiro passo, eu vou tá ensinando a vocês a tá ativando a opção do desenvolvedor Mas o que é isso? Onde é que fica isso? Pra eu tá sabendo, ave maria, tô perdido Simples, vocês vão vir aqui em configurações adicionais Pode observar que a minha opção do desenvolvedor tá aparecendo, tá ativado Se vocês não tiver aparecendo, vocês vão ter que vir aqui em sobre o telefone Essa primeira opção, versão do MIUI, vocês vão tá clicando uma 6 vezes seguida, 5 vezes seguida Vai aparecer aí a mensagem, você agora é um desenvolvedor, beleza? Retornando aqui nas configurações adicionais, abrindo as opções do desenvolvedor Agora que tá ativado, tudo gostosinho, só as crocrâncias, suas lendas Logo aqui no início das opções do desenvolvedor, vocês vão tá abrindo essa opção Preferências do Drive de Jogo, beleza? Procura pelo Free Fire e se tiver padrão, marca Drive de Jogo Uma segunda opção também é Drive gráfico do sistema, beleza? Tem essas duas opções pra você tá marcando Descendo mais um pouquinho aqui nas opções do desenvolvedor Essas animações aqui de janela, transição, duração, que eu passo em todos os vídeos Deixa desativada pra tá melhorando a questão do desempenho Removendo as animações do seu Xiaomi Redmi Note 11S 11 Menor largura é a famosa DPI Tropa, vou tá soltando duas opções de DPI pra você tá testando e treinando aí com decorrer da semana DPI 780 ou 690, beleza? 780 ou 690 é as duas opções de DPI do vídeozão de hoje pro seu Xiaomi Redmi Note 11S 11 Descendo aqui mais um pouco nas opções do desenvolvedor Recomendo vocês irem aqui no limite de processamento em segundo plano E deixa no máximo 3 processos Como eu também falo em todos os vídeos É pra limitar a quantidade de aplicativos ou programas Que vai ficar processando em segundo plano enquanto você joga o seu Free Fire, beleza? Saindo das opções do desenvolvedor Vindo aqui nas configurações adicionais Vocês vão abrir a acessibilidade E como vocês puderam ver o visual Vocês ativam a opção Remover animações Puxa pro lado Vai vir aqui em físico O atraso ao tocar e pressionar Vocês colocam no curto Tempo de permanência ao atraso antes do clique Abaixa tudo Deixa no mínimo, beleza? Suas lendas Pra melhorar a questão da sensibilidade do toque na tela Evitar tirar qualquer tipo de delay E por final ativar essa opção Cursor do mouse é grande Mas onde é que fica essas configurações? Acabei me perdendo em acessibilidade Partindo agora pras configurações de idioma e entrada, beleza? Configuração da velocidade do cursor Padrãozinho, suas lendas Vocês podem arregaçar aí tudo no máximo, beleza? Agora a gente vai tá partindo pras configurações de tela Vocês vão vir aqui, abaixa um pouquinho Vai no tamanho do texto Tropa, todas as vezes que eu vou jogar Eu sempre recomendo e utilizo no mínimo, beleza? O tamanho do texto E aqui abaixo tem as opções do modo de tela cheia Vocês vão tá descendo Vem aqui no Free Fire E se tiver desmarcado Vocês vão tá marcando, beleza? Isso é os cabecinha de cueca de Nobru Tropa, antes de tá soltando pra vocês As configurações do Game Turbo Sensibilidade Tamanho do botão de tiro Pro vídeo vão ficar insano e completo Eu quero vir aqui rapidinho, mano Nem vou enrolar muito Só quero lembrar de vocês aí Que ainda não tá inscrito no canal Major Play Game Tá se inscrevendo É o convite meu, homem do céu Você não paga nada Então arregaça esse dedo aí No botão de se inscrever Ativa esse sino Vai aí pra receber As notificações Quando solta vídeozão novo aqui De sensibilidade e DPI Atualizada Seja pro seu Redmi Note 11S Ou pro seu Redmi Note 11 Então vem fazer parte do canal Pra gente bater aí a meta De 210 mil inscritos Se inscreve e lembra também Filho de Cristo É arregaçar esse dedo no like Em 6 segundos Você consegue se inscrever E deixar o like Acho que nem precisa 6 segundos 5 ou 4 4 segundos Você clica no botão de se inscrever E deixa o like Que mano, o Major agradece Demais Beleza? A força aí que vocês estão dando Retornando aqui Para as configurações Do Game Turbo Beleza? Abre aí o Game Turbo Do seu Redmi Note 11S Ou do seu Redmi Note 11 Clica no Free Fire E vai vir aqui Em configurações adicionais Do Free Fire Vai ter duas configurações De sensibilidade Resposta de toque Sensibilidade a toques Continuos ou repetidos Vocês deixam tudo No máximo Beleza? Pra melhorar e aumentar A sensibilidade do toque Na tela aí Do seu telefone E essa última área resistente a toques Vocês não vão estar mexendo Deixa N barra A No mínimo Enfim, não mexe nessa última configuração Partindo agora Pra sensibilidade Que vocês vão estar testando E treinando Pra qualquer Uma das duas DPI Que eu soltei lá no início do vídeo Você que tirou o print Anotou Anotou, né? É claro que você anotou As duas DPI Então Tem essa primeira opção De sensibilidade Que vocês podem estar regulando Lá no seu Free Fire Testando e treinando Que é a geral Na 96 Ponto vermelho Mira Red Dot E arregaça tudo no 100 Mira 2x na 90 E mira 4x na 95 Lembrando mais uma vez A WM Olhadinha Vocês podem estar regulando Da sua maneira individual Aí de cada jogador Por isso que eu deixo no 0 Beleza? Ah, mas Jó Mais uma vez Não curti essa configuração De sensibilidade O que é que eu vou fazer? Simples Escolhe a guanda As duas DPI Que eu falo em todos os vídeos Vai no Free Fire E coloca a sensibilidade Tudo no 100 E você tem a opção De ir regulando A sua sensibilidade Eu aconselho vocês Irem regulando De 2 em 2 Abaixando A configuração Do tamanho Do botão de tiro Vocês podem estar deixando Testando e treinando No 60 6 0 Beleza? E é isso Vídeo completo Configuração atualizada De melhor sensibilidade De DPI Seja para o seu Xiaomi Redmi Note 11S Ou para o seu Xiaomi Redmi Note 11 Qualquer dúvida O link do meu Instagram Está na descrição Do vídeo Arroba O ajoplegamer Espero que vocês Tenham curtido Tamo junto E até a próxima Tropa Tchau Tchau